Música Ministro Assunto Combatente e Libertação Nacional, Russo Cidadão Roto, ato participa a celebração Lourão Herói Nacional a Timor-Leste. Lourão Nacional Bairroi, no dar Lourão Importante Ida para Cidadão Timor-Roto, atualo autoreflexão, onde já não enrique o sacrifício herói siraniano, onde já força o espírito nacionalismo, no patriotismo da geração atual. Lirou-se conferência da imprensa, nebe-halau e edifício, Conselho Combatente e Libertação Nacional, Comoro Quintane, Ministro Assunto Combatente e Libertação Nacional, Gilda Costa Monteiro Ansoro, Russo Cidadão Roto, ato participa a evento, onde já tudo o sentido pertence, no ondra da herói siraniano lutar. Les demorações, no banhe, na fruísa e na meia, na autoridade local, na margem, na estrada de sessor, onde acompanha Marça Nebe Rôsi, ao Palácio Presidente, mas rotunda, através da luta, onde já tem um sentimento de reflexão, na lei, na mulher, na mulher, na mulher que a gente vive, no ano passado, NB Moro, agora, a gente vive com a mídia, a gente vive com a Lourão, O programa não se realizou, não se realizou, não se realizou, não se realizou.